Cris, a posição do Corolla ficou bom aqui? A posição do Corolla ficou legal? Tem que fazer ele de frente pra cá? A posição do Corolla ficou legal? É isso aí galera, tô colocando aqui o microfone agora pra gente fazer um vídeo aqui pra Senna Motors, beleza? Depois vai pro canal, viu? Tamo junto! Olha só galera, agora aqui já tá aqui o fone, o microfone na verdade, né? E aqui ele passa a informação daqui e joga pra câmera e a gente vai lá agora fazer um vídeo num Corolla 2017, beleza? Um carro excelente pra recente chegada aqui na América, vai ficar muito legal esse vídeo, viu? Acompanha até o final! É isso aí pessoal, tá aqui o Corolla, depois eu vou mostrar ele por fora pra vocês Eu já deixei ele ligado pra dar uma aquecida, tá um pouco frio hoje, beleza? O câmbio dele é automático, ó lá, automático, beleza? E vamos que vamos fazer esse vídeo pra Senna Motors e vou aproveitar, né? E já mostrar pra vocês aqui no canal também, pra vocês verem Como que é o Corolla em detalhes Olha só que legal aqui, ó Fica uma água aqui sempre, ó, e congela Tem que tomar cuidado nessas partes assim que congela porque Perigoso, perigoso demais A gente faz o vídeo aqui atrás da loja mesmo Tem outro local que a gente faz também Mas Geralmente Aqui atrás da loja pra poder Ficar mais perto, tudo, né? Tem câmera de ré Esse modelo aqui é 2017, tá pessoal? Corolla 2017 Ele já vem com a tela assim já Deixar a roda virada Né? O cinegrafista já está ali fora Vamos ver o que ele vai mandar a gente fazer agora Vamos lá Cris, a posição do Corolla ficou bom aqui? Foi A posição do Corolla ficou legal? Ficou Tem que fazer ele de frente pra cá? Ficou Tá bom, olha aí pessoal Já deixei aqui, mas Fazer diferente Então Vamos mudar a posição do Corolla Colocar de frente pra ele lá Fazendo um sol hoje, rapaz Quem dera se tivesse calor Vamos lá Vamos ver como é que ele quer Tem que estacionar aqui do jeito que ele quer Aqui não vai dar Vou ficar no meio da rua Tem que jogar lá pro fundo Olha aí pessoal Já cheguei aqui na posição que ele quer Vamos ver Acredito que seja Ah, ele quer que fique Exatamente ao contrário Achei que era de quina Que ele queria Agora sim Entendi De lado Beleza Agora sim Vamos lá ver Lá de fora Como é que ficou Esse é o Corolla É um Corolla branco Né Carro excelente Pra recém-chegado Chegou na América Esse é o carro que você tem que comprar Não é não, Cris? É Olha lá Olha lá Vamos que vamos Vamos filmar esse carro aí agora Falou Falou Vamos começar o vídeo Olha só pessoal Enquanto o Cris tá arrumando ali Eu vou dar uma mostrada pra vocês aqui no carro Por dentro Olha só Tela multimídia Ar-condicionado Aquecedor Tá Os bancos desse modelo aqui É tecido, tá É um tecido bem confortável Bem confortável, né Que dentro aqui você pode colocar Alguns trecos E dois copos ali Tem uma tomada 12 volts Tem USB USB também Pra você carregar seu celular Tudo certinho Beleza Vamos ver atrás dele aqui Tá regulado pra mim Lá na frente A posição que ele está Tá na posição pra mim Vamos ver como é que fica Pra uma viagem, né Se o Corolla é Olha só Três dedos aqui Um pouco mais de espaço Do que a Mercedes, né Pra quem vai atrás No caso Tá bem Um espaço bem grande aqui Porque tá regulado pra mim Esse não tem teto solar Tem aqui Uma iluminação Para os passageiros de trás Iluminação Pra passageiros da frente Lá normal, né Tem a alça aqui Pra todos os ocupantes também, ó Como tem na Mercedes Que eu mostrei pra vocês Beleza O acabamento aqui é É um Um plástico mesmo Aqui tem um tecido Legal Pra você encostar o cotovelo Beleza Não é automático O vidro de trás, ó É daquele que você tem que apertar E segurar Tá vendo Mas Normal, né Pelo menos ele desce todo, né Muito bom Aqui no meio Tem essa Encosto de braço Que também pode servir como Um suporte Pra você colocar uma bebida aqui Quando você estiver viajando Beleza O túnel central É bem Quase não tem Excelente, ó Quase não tem túnel central É Aqui Você consegue colocar mais Copos Bem legal Isso aqui nunca tinha visto Primeira vez Né Fechou Acabou Bem interessante Aqui não tem Prota revista Aqui do lado já tem Vamos lá fora Pra agora fazer o vídeo Depois eu mostro o porta-mala É isso aí, pessoal Tá saindo do forno aqui O vídeo agora Tá saindo do forno Tá bom Depois você segue As redes sociais Da Senamotors Porque esse vídeo Vai estar lá Beleza, galera Esse é o Cris Nosso cineasta Cineasta ou cinegrafista? Nem sei o que é O nome Mas é tipo isso E Estamos aqui Daqui a pouco Vamos Eu vou mostrar pra vocês Lá o porta-mala Desse carro Pra você ter uma noção Do tamanho, né Um carro Simplesmente incrível Um carro que você Vai chegar na América Vai comprar E não vai ter Nenhuma dor de cabeça Ainda mais Com um carro novo Desse, né 2017 Gente Falar pra vocês Esse é o carro Pra você comprar Quando você chegar Aqui na América Fala, galera Então é isso Acabei de filmar Aqui com o Cris Vou abrir aqui O porta-malas Pra gente ver O tamanho Desse porta-malas Né, pessoal Vamos conhecer Esse porta-malas Desse Corolla Olha só É um Corolla 2017 Modelo LE Né Ele é um Porta-malas Bem grande Cabe bastante coisa Aqui Parece você Por que que o pessoal Carrega aquilo ali Eu vou explicar pra vocês Porque é que neva, né Pessoal Que neva muito Aqui em Massachusetts E aí Nesse dia de neve Você tem que ter Uma ferramenta daquela Pra você tirar Toda a neve Do seu carro Pra você não andar Com nenhuma neve Tampando seus vidros Né Em cima do carro Também não pode Porque senão você pode Fazer uma manobra De repente a neve Que tá em cima Cai em cima do carro Atrás E pode causar Uma confusão grande Pra você Pro seu lado, né Então é isso É um carro Bem legal Né Não tem muito Muita diferença Dos outros, né São Bem isolado Tudo isolado Né Bem legal E Tem aqui também Essa Travinha Onde você consegue Abrir O porta-malas Se caso você for assaltado Aqui nos Estados Unidos É difícil isso acontecer, né Mas Se acontecer Você tem uma travinha Que você consegue abrir De dentro do porta-malas E você sai e foge Dos bandidos Beleza, pessoal? Aqui, ó Tem uma câmera de ré Também Deixa eu dar uma limpada Nela aqui Que tá meio sujinha Olha só Câmera de ré Que você consegue Manobrar Tranquilamente Esse carro Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado Quero agradecer aqui A Senna Pela oportunidade De estar mostrando Esses carros Pra vocês Né E vamos que vamos Então foi esse o vídeo, pessoal Se você gostou desse carro Quer saber como que faz Pra comprar ele Os preços Valores Eu vou falar pra vocês aqui O valor desse carro Vai tá em média Um Corolla desse aqui 2017 Em média 17 a 18.900 dólares Aqui em Massachusetts Tá bom? Tô falando de Massachusetts Tá, pessoal? Então A gente vende carros aqui Uns carros mais novos Né Com mais Com procedência Tá bom? Todos eles são checados Carfax Pra vocês saírem aqui Consciente do que você comprou Sabendo do que você tá comprando E sabendo o que você tá pagando Tá bom? Tá bom, pessoal? Então É Muito obrigado aí A Senna Moros Que disponibilizou esse carro Pra gente fazer Esses vídeos, né? Eu faço vídeo aqui Pra Senna Moros E faço pra mim Pro meu canal também Então quero agradecer eles aí Por isso E Vamos que vamos Tem vários carros aí No pátio ainda Que vão ser filmados ainda Pra vocês Né Aqui no canal Lá nas redes sociais Da Senna também Entendeu? E É muito importante Que você se inscreva no canal Você tá assistindo esse vídeo Até agora E não é inscrito ainda Se inscreve no canal É Galera Eu vou trazer Uma gama De De Conteúdo De carros De como viver aqui Né De todos Todos os O que você precisa saber Pra você chegar na América E sobreviver E manter sua vida aqui Tranquilamente Beleza? Então Você que tá querendo Se inscrever nesse canal E não se inscreveu ainda Às vezes já tá assistindo vários vídeos aí Mas não se inscreveu Dá essa oportunidade pra mim Porque vai valer a pena Beleza, pessoal? Tamo junto então E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau